Estamos de volta no segundo bloco do antenados na geral estamos falando sobre a formação e preparo de líderes e pastores no primeiro bloco nós abordamos um pouco sobre talvez aquela mentalidade que olha fui chamado só isso basta nós falamos aqui que é necessário ainda mais nos tempos de hoje de fato né você passar por um preparo por mais que você vai ser pastor lá numa comunidade ribeirinha ou entre os índios você tem que entender um pouco sobre sociologia sobre como eles se comportam é necessário quanto mais você buscar ensino e preparo e outras disciplinas além de teologia isso é muito interessante só que se levanta uma segunda pergunta para o senhor renato que a gente tá falando intervalo quando o pastor chega ele vê que existe a necessidade da teoria da teologia ele vai se inscreve nos vários seminários que existem hoje ou enfim né ou presenciais ou até à distância e faz não sei quanto tempo é hoje existem de seis meses existe o né o supletivão e por aí vai mas uma das grandes preocupações principalmente no brasil é que seminário está formando de fato grandes teólogos ou pastores olha só eu eu até entendo eu vejo hoje muita gente disposta a estudar na igreja evangélica brasileira tem visto isso né muita gente disposta a conhecer a bíblia ea conhecer as escrituras ainda que exista um grupo que não quer mas existe um grupo significativo de pessoas que desejam qual é o problema o problema é que você conta no dedo os bons seminários nós temos hoje uma quantidade enorme de seminários de fundo digital de professores apedeutas absolutamente é despreparados que não possuem conhecimento teológico suficiente e por conseguinte ensinam bobagens àqueles que estamos sentados em seus bancos que por conseguinte não consegue reproduzir saúde ou trazer saúde sobre a igreja evangélica brasileira a gente vê hoje os seminários eles não são com eles não são mais confeccionais os seminários eles estão lotados dessa maldita teologia liberal estão lotados de ensinos nefastos da confissão positiva da teologia da prosperidade que afronta as escrituras sagradas e o cara entra no seminário ele começa a ouvir aquilo que alguns professores estão dando e ele entra em parafuso e ele não consegue dissertar ou de ou discernir ou explicar doutrinas fundamentais da fé cristã então você vê hoje pastores pregando a defendendo o arianismo o maniqueísmo sendo ressuscitado e sendo pregado na igreja evangélica esse dualismo é exacerbado simplesmente pelo fato que os professores são despreparados então vamos lá a gente tem gente que quer a gente tem gente que deseja mas o problema é que a gente não vê eu estava passando esses dias na rua e vi uma faixa assim venha estudar no nosso seminário gratuitamente você não vai pagar absolutamente nada eu fico pensando nisso né que professores são esses qual o nível com a qualidade desse seminário você falou sobre pastores que não conhecem as escrituras estatísticas dizem eu falo reforma agora 50 pontos 66 por cento dos pastores nunca leram a bíblia toda conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã pastores não sabem explicar sobre a suficiência de cristo sobre a salvação pela fé não sabe falar sobre a doutrina da graça não sabem tratar especificamente doutrinas fundamentais e aí vão para o público e falam abobrinhas mas falam abobrinhas porque não receberam nos seminários formação adequada pelo fato inequívoco inexorável de que os pastores são despreparados porque os seminários são desqualificados claro não posso generalizar existem bons seminários né eu sei que o próprio betel é um seminário muito respeitado quanto tantos outros que existem pelo brasil eu conheço inúmeros seminários sérios de de denominações diferentes mas quando você olha para a realidade brasileira e pra confusão que se encontra a igreja brasileira a igreja brasileira é um circo bicho é um circo a quantidade de loucos de não tem outra palavra que você vê pregando hoje em dia em nome de deus é uma aberração cara é uma aberração porque falta preparo e deixa eu dar um pulo o bicho joel sempre quando ele vem aqui além de ser professor também de teologia ele é um grande crítico de muitas coisas que a gente debate aqui quando levanta aqui desce sarrafo desce enfim total nas suas aulas você vê isso o pessoal quer mesmo de fato aprender ou já vem talvez para um seminário já com a cabeça toda confusa como como é que você entende isso o seminário teológico ele que dá a base para passou para a formação intelectual teológica de um líder na verdade hoje poucos procuram o seminário para aprender muitos procuram o seminário para ter uma carteirinha uma identidade essa é uma realidade a bíblia fala que sem o chamado de deus não adianta a mesma coisa que você fazer uma faculdade na vida secular você é advogado você é engenheiro na vida secular não quer dizer você é capacitado para exercer aquela profissão tem tem vários que se formaram em pedagogia que não sabe dar aula então essa é uma realidade se formou em bacharel em teologia eu sou pastor não bíblicamente não o expediante é quem chama esse esse elemento e depois o deus capacita ele mas a bíblia diz seja o beiro aprovado que maneje bem a palavra de de deus então como é que eu vou manejar bem a palavra de deus se eu não estudar a palavra de deus eu já tenho na minha na minha na minha caminhada 22 seminários e 22 seminários procurei também fazer o seminário espírita seminário católico para entender um pouco também daquilo que eu vou pregar e vou discordar de uma coisa que eu não conheço não tem sentido também eu fiz o meu bacharel graças a deus e não parei por aí não quero aprender mais e mais sobre a palavra de deus e quanto mais você vai aprendendo você vai vendo você não sabe quase nada da bíblia que ela se renova a cada dia a realidade é muitos se apoiaram em dizer a jesus chamou homens leigos homens indultos para serem mensageiros para serem apóstolos mas eles tiveram um seminário maior do que o nosso eles tiveram um seminário três anos com jesus de prática ali dia a dia era manhã tarde noite não era só um períodozinho de uma hora e meia na igreja uma hora no seminário e que você bota o seminário hoje o seminário é duas horas o pastor se acha poderoso para chegar lá 40 minutos atrasado para sair meia hora antes esse enfim é a realidade de alguns seminários que nós estamos vendo por aí não há responsabilidade não há um desejo de aprender há um desejo até de se formar mas não aprender então a exabobrinha que o pastor falou aí não vamos generalizar eu detesto quando algum pastor vem como eu vejo na televisão um pastor criticando as igrejas de uma maneira geral como se ele só o pastor é bom e ninguém presta não temos bons pastores no brasil temos pastores formados temos pastores que conhecem a hermenêutica sagrada e que com certeza vai nos dar um banho de bíblia mesmo que não sabendo falar corretamente nós temos pastores que não tem uma boa dicção não tem uma boa exegese mas é um conhecedor da palavra de deus não tem uma boa exegese é não tem uma uma boa expressão de falar exegese é uma coisa uma boa oratória talvez uma boa oratória exegese é uma boa expressão de falar mas no entanto é um conhecedor da bíblia ele tem o espírito santo de deus que o revela porque o espírito santo revela a homem que estudou então nós estamos vendo hoje que pastores que não estão se sujeitando a liderança eles vão para eles vão até o computador e faz uma carteirinha de pastor abre uma igreja uma coisa é abrir uma nova igreja outra coisa é abrir uma nova denominação porque o pastor eu sou da assembleia de deus por exemplo eu quero abrir uma igreja eu abri uma igreja do campo do seu pastor não sei se é pastor daquele campo não ele quer abrir uma nova igreja dele então é isso que está acontecendo hoje os pastores não estão se submetendo a uma autoridade espiritual então ele tem a facilidade de ter a carteirinha a facilidade de ter esses seminários de fundo de quintal em que o pastor vai ali meia hora sai eu sou seminarista e ele se acha até mais capacitado que pastores é tem seminarista vai na sua igreja ele diz que ele é mais capacitado que o pastor vai empregar então são os seminaristas de meia hora que estão trazendo essa confusão aí isso traz pra gente às vezes até um pensamento enfim voltando tempo histórico porque de fato existia talvez o que era regra antigamente eu não quero também aqui causar nenhum erro na minha fala mas às vezes o que a gente entendia às vezes por regra antigamente hoje de fato se tornou exceção nós conhecemos talvez pastores ou de cabeça branca já na sua eternidade no sentido que olha eu nunca estudei muito saí na quinta série nunca fiz teologia mas o homem quando pega o microfone é um sonho tão grande mas a gente tem que entender que o mundo mudou o mundo evoluiu aquele pastor da unção que começou às vezes até foi um pioneiro do trabalho de evangelismo que não entrou na teologia hoje que pioneirismo nós temos de igreja hoje é diferente eu concordo com você e você olha por exemplo pra Assembleia de Deus tem santos homens que foram usados no decorrer da história que nunca tiveram um curso teórico teológico a gente sabe disso o problema não é esse o problema é que o cara ele precisa ter ferramentas para desenvolver o serviço quando ele não tem ferramentas ele é levado pela pelo pelo curso desse sistema desse mundo então a gente vive numa sociedade absolutamente hedonista em si mesmada cujo foco principal está no prazer e na autossatisfação que é a influência da pós-modernidade quando a gente vê por exemplo o secularismo tomando conta da igreja e a gente vê a igreja pregando a teologia da prosperidade a confissão positiva você percebe em outras palavras que essa influência do mundo entrou na igreja influência do mundo não é o cabelo que você usa a roupa que você veste mas são os conceitos que vem se você não tem ferramentas para que você possa confrontar isso você é levado pela enxurrada de valores e conceitos que a sociedade impõe deixa eu mandar uma coisa interessante pastor Renato quanto a essa questão vamos lá vamos falar um pouco da introdução de novas teologias ou doutrinas ou como a gente possa pensar em modismos dentro da igreja pelo menos eu enxergando essa nova enxurrada de confissão positiva e teologia da prosperidade eu entendo quando eu vejo aqui a introdução dessa doutrina pelo menos no Brasil ela não se deu talvez na camada ou por meio mediado por pastores de baixo conhecimento ou não contrários pelo contrário isso deu em pastores de até onde eu entendo no Brasil até a simplicidade é a essência do evangelho eu estou falando do povo que recebeu mas entrou por pastores de liderança altamente capacitados inteligentíssimos corretíssimos preparados como falou o pastor e eu me reporto a espírito pior porque usaram a informação para manipulação será que faz de propósito ou sabe que está errado ou acha que aquilo de fato é o certo? claro que sabe que está errado usar conhecimento para manipulação tem chamado ou usa a sua capacidade intelectual para parar? claro que sabe que está errado eu tenho medo disso porque pastor o que acontece aquela coisa do cachorro e do gato as vezes eu chego em determinados lugares alguém me cumprimenta eu não ouvi aqui ninguém aqui hoje não viu as vezes a pessoa fala assim cumprimenta e fala pastor fulano quando estou ao lado da minha esposa Elizabeth eu falo assim se aquele é pastor eu não sei o que é pastor logo a característica cara é estranho mas nós conseguimos conhecer porque se nós somos não estamos então o que acontece André? eu acho que esse ponto de equilíbrio é muito importante porque nós sabemos que o mundo está mudando é preciso uma adequação eu falo sempre que o nosso povo precisa ser inspirado precisa ter referências porque hoje é difícil levar o povo para a escola bíblica e eu digo que o culto da noite que a maioria gosta é uma via sabe porque que é difícil? é difícil porque hoje os pastores são tão despreparados ele vai para o público para falar abobrinha diz para o irmão que está do seu lado profetiza você não é calda você é cabeça e o cara fica falando um bocado de loucura de aberração de entretenimento que não traz formação para o povo mas deixa eu concluir só isso aqui pastor que é importante o que acontece? mas hoje também eu vejo aí eu creio que o André foi muito foi muito feliz ao fazer essa colocação puxar esse assunto que nós vemos também muitas igrejas e líderes com amplo conhecimento e formação eu falo como vice-reitor que fui a quase quatro anos de uma faculdade hoje sou mesmo conselheiro pastor Martinho Lutero na Tijuca nova vida da Tijuca que é o nosso reitor e fundador eu muitas vezes estive ali com pessoas que estavam sendo preparados como líderes alguns já lideravam igreja e eu ficava assim com lamento sobre eu falei assim coitado do povo que está debaixo dessa autoridade que se a pessoa sentada é tão arrogante como ele já está sendo então eu falo assim se conhece um grande líder quando ele é liderado então se ele não consegue ser liderado durante cinquenta minutos cinquenta e cinco numa sala de aula eu vou ver que ele tem muitas dificuldades de liderar ele vai impor e a liderança tem que ser conquistada não imposta agora eu creio que o seminário teológico a faculdade de teologia vamos dizer assim é um dos tópicos eu acho que com avanço também nós temos que chegar a esse entendimento lá na Wittenberg por exemplo pastor Martinho ele teve esse entendimento desde que fundou por exemplo se entrar no site da Wittenberg ou Wittenberg ou ftw.org.br vai ver lá não formamos pastores formamos teólogos e pensadores se você entende que você tem uma vocação para ser pastor converse com seu líder com seu pastor e aí ele fundou paralelamente a isso uma escola de liderança para a nova vida da Tijuca onde ele prepara seus líderes então dentro do seminário ali foi uma visão específica dele ele não colocou disciplinas como liturgia homilética e assim por diante por que? eu vou preparar teólogos agora se a forma até porque pela diversidade de igrejas hoje quando só vai tratar liturgia e alguns outros assuntos vai entrar muito mais específico né agora o que eu digo André que assim eu creio que esse preparo é necessário e é importante agora o chamado quando eu falo de teologia como o pastor falou tem pessoas muito simples tem pessoas muito simples tem pessoas muito simples no passado e até que estão vivos hoje que eles entraram em determinadas áreas e eles fizeram grande diferença pro evangelho não fizeram parte pastor desse circo tem pessoas não fizeram mas fizeram diferença e na verdade eles tem o que muitos teólogos e formadores não tem amor por almas e mudança de vida eles nasceram de novo vamos pro rápido break daqui a pouco a gente volta que eu acho que tem vários fatores tem um fator eu acho também não só falta do preparo do pastor porque é culpa do pastor mas ele tenta se preparar mas ele não consegue alguma instituição que o prepare adequadamente perfeito deixa eu levantar também outro fator não querendo puxar pro outro lado mas vocês entendem que de alguma maneira a igreja evangélica no Brasil foi um pouco vitimizada por uma questão social de quê? de um boom de crescimento e as vezes a necessidade de se ter líderes foi muito rápido foi muito forte e na ânsia eu estou falando até de boa intenção de muitos pastores de olha tem 30, 40 pessoas ali não tem líder ali vamos botar alguém mesmo despreparado mas a demanda é muito forte a gente não vai deixar isso sem liderança e jogou e a gente começa até hoje nós temos um pouco isso também que uma coisa que me preocupa ainda que aí você vê um crescimento talvez de uma demanda muito forte e ele começa a quase vamos dizer assim alistar e recrutar líderes de outra igreja sem passar por nenhum critério e filtro já que você está preparado na outra igreja vem aqui e vem para mim e vai lá para frente que a gente está precisando existe necessidade de obreiro e joga o obreiro para lá e não passa não dá nada para ele como é que a gente entende também esse outro lado boom da igreja evangélica que de fato aconteceu e acho que o processo de formação de liderança ele é duradouro ele é um pouco longo se a gente quer uma qualidade boa e esse tempo não era o bastante para a necessidade que tinha na igreja evangélica será que também a igreja foi vítima um pouco disso? vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí um antenado volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim e aí